E para encerrar o programa, eu convido você para conhecer o projeto Dançando no Shopping. Ali é diversão, atividade física e solidariedade. As aulas acontecem no Norte Shopping e vêm movimentando a cidade. No Norte Shopping, toda tarde é assim. O salão do Dançando no Shopping se enche de alunos e de ritmos. As aulas do projeto Dançando no Shopping são aulas básicas nos ritmos de forró, samba, bolero e no mês de agosto e setembro nós daremos salsa, o básico da salsa para eles. Esse projeto a princípio foi criado para a terceira idade, mas como a procura pelos jovens foi muito grande, nós não deixamos que o jovem voltasse frustrado. Nós abrimos as inscrições também para os jovens. Dançar faz bem para o corpo e para a alma. E dançando no Shopping, você ainda pode ajudar uma instituição. O projeto arrecadou até agora cerca de 200 quilos de alimentos, que foram doados à Associação dos Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte. Seu Denis tem 82 anos, mas a disposição para a dança é a de um garoto. É divertimento isso aí, né? A gente faz bem à saúde. Josineide frequenta as aulas desde o início e elogia a iniciativa do Norte Shopping. Eu venho todos os dias, não perco o horário e eu estou adorando. Não tem projeto melhor que ir na Zona Norte, que ir dançando no Shopping. Eu gosto muito porque melhorou minha autoestima. Hoje eu danço, me acho muito leve para dançar. As aulas são realizadas de segunda a quinta no Norte Shopping, das 4 às 6 horas da tarde. O projeto prossegue até outubro. É uma ótima opção para você aliar atividade física, diversão com a solidariedade. Para fazer a inscrição, você precisa levar 2 quilos de alimento. Boa sorte e aproveite!